Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo gente com mais um vídeo e hoje eu trouxe para vocês aqui ó, duas receitinhas top hein, um bolo salgado que é delicioso e um bolo de limão gente, essa cobertura desse bolo de limão, olha eu vou falar para vocês que dá para comer de colherada de tão gostoso que é e uma mesa posta, é claro que não poderia faltar, uma mesa linda aqui para vocês se inspirarem aí, é claro né, que receita sem mesa posta não combina e mesa posta sem receita também não vai ficar uma mesa completa, não é verdade? Então eu trouxe para vocês aqui hoje aí essa inspiração de mesa e essas duas receitinhas, esse bolo salgado gente não é uma torta, é um bolo tá, vocês vão ver aí a preparação aí do jeito que eu vou fazer e é um bolo delicioso, vocês podem colocar aí o recheio que vocês quiserem aí, eu coloquei aqui no caso frango desfiado, coloquei pimentão, coloquei queijo coalho, coloquei mussarela, mas vocês vão escolher o recheio da sua preferência tá bom? E esse bolo de limão também gente, maravilhoso, vocês vão conferir aí agora aí na receitinha e se vocês quiserem não esquece de me marcar lá no Instagram hein, inclusive se você chegou aqui agora não me segue lá no Instagram, vai lá que é blog Simone Saldanha, eu estou sempre por lá inclusive gente, olha, essa garrafa linda que vocês viram aqui no vídeo vai rolar um sorteio lá no Instagram vão lá acompanhar, tá bom? Que vocês podem ganhar aí ó, essa garrafa linda aí lá da Rota 99, tá certo? E também gente, eu tô com uma novidade aqui para vocês também, que eu já vou contar aqui para vocês quem me segue lá no Instagram já sabe que agora também eu estou preparando os meus workshops de mesa posta dependendo daí da cidade onde você mora né, se não for muito longe né, porque eu sou de São Paulo eu sou da Zona Leste de São Paulo, se você não morar muito longe, você pode me chamar lá no direct lá no meu Instagram, tem também o meu e-mail aqui embaixo, vou deixar aqui para vocês aqui ó, meu contato de e-mail vocês podem aí reunir aí a mulherada aí e me levar para fazer o workshop aí na cidade de vocês, tá certo? E vai ter um workshop aqui em São Paulo dia 27 de fevereiro, mas as vagas são limitadas, tá? Eu vou fazer esse workshop aí, bem pequena a quantidade de pessoas, somente 20 pessoas então se passar de 20 aí eu vou marcar um segundo workshop, o Miguel está ali concordando comigo, né Miguel? É, ele concordou, tá vendo gente? É, se passar de 20 pessoas, aí a gente marca outro e assim né, sucessivamente aí durante esse ano aí a gente vai fazer tudo com muita calma, muita cautela aí né, por conta aí da pandemia vamos tomar aí todas as precauções aí que devem ser tomadas, tá certo? Então, confere aqui esse vídeo agora gente, ó, já deixa o seu like, já se inscreve aqui se você chegou agora, tá bom? Não esquece também de ativar o sininho que é muito importante para você receber os vídeos aí quando eu postar Então, bora lá conferir esse vídeo aqui que está imperdível essas receitinhas, hein? Vamos lá ver Então gente, nós vamos começar aqui, eu vou começar pelo bolo salgado Vou bater no liquidificador então aqui, ó Três ovos Esse bolo é bem facinho de fazer, gente É parecido com uma torta, tá? Mas é um pouquinho diferente a massa, é bem saborosa essa massa Ó, eu tenho aqui uma xícara de chá de leite, tá? Minha xícara tem 240 ml, tá bom? Aí aqui eu tenho uma colher de sobremesa, ó, de sobremesa de margarina Pode ser manteiga, aqui essa minha é margarina Aí eu tenho uma latinha de milho Só que a gente vai fazer assim, ó, você vai dividir, ó Metade da latinha você vai bater no liquidificador aqui junto E a outra metade você vai colocar na massa, tá bom? Sem bater Então, ó, meia latinha aqui pra bater e a outra ficou ali Aí aqui a gente vai colocar, ó, meio cubinho aqui, ó, de caldo de galinha Vou pôr aqui, ó, um pedaço de cebola, ó, não é nem metade, tá? Tá, ó, só um pedaço assim mesmo que eu vou colocar Porque dá um sabor bem gostosinho aqui nessa massa, tá? Aí eu vou colocar aqui seis colheres de sopa de azeite, tá? Ó, seis colheres de sopa Uma, duas, três, quatro, cinco e seis Pode colocar óleo também se você quiser, tá? Aqui eu optei pra colocar o azeite Mas você pode pôr o óleo de soja também Que vai dar o mesmo efeito, né? Aí aqui eu vou pôr uma pontinha aqui de sal Bem pouquinho, ó, depois a gente experimenta pra ver, tá bom? Aí eu vou bater isso aqui primeiro Pra depois acrescentar aqui os meus outros temperinhos, tá? Então eu vou bater e já volto aqui com vocês Tá bom? Depois eu vou colocar só mesmo salsa e orégano Porque o restante a gente vai mexer aqui à mão, tá bom? Deixa eu bater aqui e já volto Olha só, depois que eu bati aqui, ó Essa parte de líquidos Eu vou colocar aqui, ó Três colheres de sopa de fubá, tá? Três colheres só Eu vou deixar a receita certinha na descrição do vídeo, tá bom? Ó Aí aqui eu vou Eu vou bater primeiro esse fubá Depois eu vou dar umas pulsadas Quando eu colocar a farinha de trigo Só pra misturar mesmo, tá bom? Deixa eu bater aqui esse fubá aqui pra misturar Aí depois que eu bati tudo aqui, ó Aí eu vou colocar a farinha de trigo aqui aos poucos E vou dando uma pulsadinha, tá? Essa massa tem um cheiro, gente Tão gostoso Fica uma massinha mais grossinha, mais pesadinha mesmo, tá? Eu vou dar uma mexidinha aqui Só pra não ficar empelotado Vou dar mais uma batidinha aqui pra misturar, tá? Aí nesse momento aqui você dá uma experimentada no sal Pra mim tá faltando sal Vou pôr mais um pouquinho aqui Como colocou o caldo quinoa, né? O caldo de galinha, na verdade Já dá um gostinho, né? Então tem que cuidar no sal aqui pra não deixar salgado Então agora eu vou colocar essa mistura aqui É... Numa bacia pra misturar os outros ingredientes agora Tá certo? Olha, já passei aqui, ó Pra minha tigela, a massa Tá vendo, ó? Ficou uma massa linda, gente Cheirosa Aí eu vou colocar aqui, ó Salsinha desidratada É a gosto, tá bom? Um pouquinho de salsinha Orégano também, ó O orégano eu gosto de pôr assim Fazer assim, ó Pode pôr orégano que combina super e fica bom, tá? Fica gostoso Orégano Aí a gente vai acrescentar aqui, ó A outra meia lata de milho que sobrou Lembra que a gente usou só a metade? Então a gente vai jogar aqui agora Aqui eu tenho Não chega a ser nem meia xícara, gente É bem pouquinho, ó De pimentão vermelho e amarelo Mas se você não gostar Não precisa colocar, tá bom? É que eu acho que combina aqui Aqui eu tenho Uma meia xícara de frango desfiado Eu posso colocar aqui presunto Posso colocar peito de peru Peito de frango O que eu quiser, tá? Aqui eu tenho o próprio frango Eu tinha já aqui na geladeira Então eu vou usar ele Vai ficar bem gostoso também Vou misturar aqui Olha só que bonito que já ficou, né? Tá vendo que é bem pouquinho? Bem pouquinho de cada, ó Porque a gente tá fazendo um bolo E não uma torta, né? Então é bem pouquinho, ó Pode usar essa massa para fazer torta? Pode Só que daí você vai fazer Duas massas, né? Vai fazer duas receitas, na verdade E você vai colocar a metade na sua forma Vai fazer o recheio da sua preferência E vai fazer outra massa, né? Mais uma receita e pôr por cima Tá bom? Aqui a gente tá fazendo um bolo salgado É bem prático Bem gostoso Na verdade essa massa é deliciosa Você mistura com o que você tiver na geladeira E vai ficar uma delícia Aqui eu tenho umas 100 gramas de mussarela, ó Em cubinho, tá vendo? E eu tenho também o queijo coalho Então eu acredito que aqui deu umas 200 gramas Deve ter colocado umas 100 gramas de cada um Mas se você não tiver o queijo coalho Pode colocar só a mussarela Ou então o queijo prato também O queijo que você tiver aí na sua casa, tá? É muito cheirosa essa massa Aí você pode pôr também aqui Os temperinhos verdes, né? O que você quiser que tiver aí na sua casa Que for salsinha, cebolinha, né? Não precisa ser só esse aqui desidratado não, tá? Olha aí Então agora falta o que? O fermento Mas como eu tenho que untar a minha forma ali que eu esqueci Vou untar primeiro pra depois acrescentar Uma colher de sopa de fermento, tá? Olha, já untei aqui a minha forma, ó É a minha forma que eu uso sempre, tá? Se vocês tiverem dúvida em questão de tamanho de forma, gente É sempre melhor colocar numa forma maior que menor, né? Que a menor, ela vai Seu bolo vai cair aí fora Vai fazer uma sujeira Não vai dar certo Ó Uma colher aqui de sopa aqui bem cheia De fermento A gente vai mexer aqui agora Forno O meu forno já tá pré-aquecido Tá bom? Eu vou colocar ele a 180 a 200 graus E vou deixar ele até ele ficar bem douradinho Tá bom? Na dúvida faz o teste do palito Só que como tem queijo no meio Aí tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Ó, agora eu vou colocar aqui na minha forma Prontinho Agora é levar pro forno E aí enquanto eu vou levar no forno Eu vou fazer o meu bolo de limão Mas eu vou esperar um pouquinho Porque eu não gosto de abrir o forno Quando já tá lá dentro Pelo menos uma meia horinha Eu gosto de deixar, tá? Raspar bem aqui, né? Pra não ter desperdício Então eu vou levar lá no forno E daqui a pouco eu volto com vocês Com a receitinha de bolo, tá bom? Então agora vamos fazer nosso bolo de limão Já tá quase pronto ali o bolo, gente Só tô deixando ele dar mais uma douradinha, tá? Então aqui nesse bolo de limão A gente vai usar, ó Meia xícara de chá de óleo Tá? Então aqui, ó São 120 ml, tá? Porque a minha xícara é de 240 E essa aqui é meia A gente vai usar também aqui, ó Três ovos Um copo de iogurte natural, ó A gente vai usar também aqui, ó Uma xícara de chá de açúcar A gelatina que eu derrubei Bom, eu vou bater primeiro esse aqui Pra acrescentar a gelatina, tá? Aí vou limpar aqui a bagunça que eu fiz também Ó, bati aqui Agora eu vou acrescentar a gelatina, tá? É uma gelatina de limão Qualquer uma aí da sua preferência Esse bolo é muito fácil, gente, de fazer Não tem segredo nenhum E é uma delícia Essa receitinha é muito antiga no meu caderninho Quando eu descobri essa receita Há anos atrás Sabe aquele bolo que você tem que fazer pelo menos a cada 15 dias? Era esse Aí acaba que a gente vai enjoando, né? E passa um tempo sem fazer Aí depois começa de novo E esse bolo é muito gostoso A massa dele é muito úmida Deixa eu bater aqui pra misturar Aí depois disso a gente vai acrescentar a farinha de trigo, tá bom? Prontinho, ó Já bati aqui, ó Ó, agora eu vou colocar uma colher de sopa Colher de sopa Colher de sopa Meu Deus do céu Ó, já bati aqui, ó Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento E aí misturar aqui Colocar na forma O forno já tá pré-aquecido, né? Porque tava assando o outro bolo Que eu já tirei ali, inclusive Vou mostrar pra vocês já, já Ó, prontinho Misturei aqui Agora eu vou colocar na forma aqui, tá? Já mostro pra vocês Olha, coloquei aqui na forma Agora eu vou levar no forno Esse bolo é rápido É uns 35 minutos Mas aí cada um conhece seu forno, né? Então eu vou colocar ali agora no forno Vou mostrar pra vocês que eu já tirei o bolo salgado Olha só, gente Já tirei, ó É o que eu falo pra vocês É melhor ficar assim, tá vendo? Ó, a forma grande Do que você colocar numa forma pequena E ele transbordar e cair tudo E você perde a sua receita, né? Quando a forma é redonda, assim De buraco no meio Eu não me importo É, da forma ser maior Tá bom? Eu prefiro Então já ficou prontinho aqui, ó Tá soltinho aqui Na forma aqui, ó Ó Vou colocar ele aqui Agora Numa boleira Pra começar a arrumar a mesa lá Que aquele bolo ali rapidinho Ele assa agora Olha só, já tirei o bolo do forno, ó Ficou bem bonitinho Tá vendo? Só dei uma amassadinha Que a hora que eu fui virar ele Que eu tirei quente Aí agora a gente vai fazer A cobertura desse bolo Que é muito simples de fazer Ó, aqui eu tenho leite condensado, ó E aqui eu tenho dois limões espremidos, ó Aí eu vou colocar aqui E vou mexendo Vou pôr aos poucos, tá vendo? Se faltar Eu vou espremer mais um limão E aqui se ficar bom A gente para Na verdade a gente é que vai decidir Aqui a textura Que quer aqui Essa cobertura Tá? Ó, ela já vai engrossando Tá vendo, ó Muito simples de fazer isso, gente Muito fácil E é uma delícia Olha o cheiro que é Essa cobertura Minha boca tá enchendo de água Olha como ela engrossa, ó Na hora, ó Tá vendo, ó Olha Pôr mais um pouquinho E a gente vai Vendo a textura Que a gente quer Dá até pra fazer Isso aqui, ó Bem grossinho E fazer aquelas tortinhas Sabe? Olha aí, gente Que delícia Já tá bom, ó Olha Perfeito, olha Vocês não tem noção O sabor que é isso aqui Aí você experimenta E vê também se tá bom A quantidade que você quer de limão Porque às vezes Você quer um pouquinho mais azedinho, né? Aí você coloca mais limão Mas olha só que cobertura linda, gente Perfeita já, olha Aí eu vou passar aqui no meu bolo E a gente vai raspar aqui Uma raspinha de limão Pra ficar bem bonitinho Aqui não tem segredo, né, gente? Só jogar aqui, ó Deixar aí no cair assim, ó Não vai juntar assim, ó Pra cair assim bem nos lados Pra ficar bolo de doceria E essa cobertura Olha, eu não gosto muito de bolo Com coberturas pra tomar café Mas esse bolo aqui Eu vou falar pra vocês Que é muito gostoso No café da manhã No café da tarde Ele é muito gostoso mesmo Olha, facinho de fazer, gente Não tem segredo Quem tiver dificuldade aí Pra fazer cobertura Essa aqui é Muito fácil Agora eu vou raspar aqui Um pouquinho de raspa de limão Ó, não tem segredo, ó Raladorzinho Cuidado pra não raspar a parte branca, né? Vai raspando só a parte verdinha, ó Não tem segredo nenhum, gente Fazer esses bolos de liquidificador É muito simples de fazer E é muito gostoso, né? Porque, tipo Chegou uma visita também na sua casa Você não sabe o que vai fazer? Vai nos bolos de liquidificador Você só vai sujar o liquidificador Não vai ficar sujando um monte de coisa Não vai ficar sujando batedeira Um monte de coisa Claro que tem os bolos amanteigados, né? Que é da batedeira Que eu gosto também Se tiver um pouquinho mais de tempo, né? É gostoso Mas esses bolos de liquidificador, gente São muito, muito práticos, né? Olha só Tá vendo? Quando você vê que tá chegando na partinha branca Você para Porque senão amarga Olha Só pra ter um charminho Olha só Que graça, gente Esse não é um bolo Um bolo de Doceria Olha aí Que bonitinho Agora eu vou levar lá na mesa E vou mostrar pra vocês Que linda que ficou a minha mesa hoje Vamos lá pra vocês verem Olha só, gente Minha mesa hoje Que linda Olha Gente, eu amei Amei essa mesa Olha só A roupa de mesa aqui, ó Da minha amiga Rose E da Jeane Olha só Mesa, poste, decor Vou deixar o Instagram das meninas aqui Pra vocês irem lá Seguirem elas As meninas têm coisas lindíssimas Muita roupa de mesa temática Né? O tema que vocês quiserem aí Elas sempre têm Se não tiver É só encomendar que elas fazem Aqui eu tenho Porta-guardanapo De hambúrguer De pizza Tudo que elas fizeram E olha só Que gracinha Esse guardanapo Também é lá Da loja delas Esse porta-guardanapo Não Esse aqui é de uma outra loja Esse aqui Se eu não me engano É da minha amiga Deixa eu lembrar De onde é, gente Deu um branco agora Sumiu o nome Mas eu vou deixar Pra vocês aqui Ah, tá Lembrei É da Servir Decor Tá? Esse aqui é da minha amiga Mari Esse porta-guardanapo Aqui de lavanda Lindo Eu amo esse porta-guardanapo Eu acho ele muito chique Muito bonito Então, olha só E essa roupa de mesa linda Das meninas Ele, inclusive Ele é, ó Dupla face Gente, ó Tem um outro lado aqui Também bem Bem coloridão Que dá pra fazer Mesas lindas Não sei se vocês sabem Mas esse ano As cores Que estarão na moda Serão amarela E cinza Então, ó Aqui já estamos aqui Com o cinza, ó Tá vendo? Que lindo E cinza Ele é bom Por quê? Porque combina com tudo Né? Esse aqui seria uma roupa De mesa Até pro ano novo Só que daí Como eu já tinha feito Outras mesas de ano novo Esse aqui ficou Mas olha só Combina com tudo Cinza Ele é coringa, gente É igual preto Né? Preto e branco Na roupa que a gente usa Combina com tudo E esse aqui tá lindo, gente Eu amei Amei Eu acho muito lindo Esses americanos assim Que são Assim nesse formato, né? São tradicionais Mas eu gosto bastante Particularmente Eu gosto mais desse assim Eu acho que fica A mesa fica mais chique Fica mais fácil Quando a pessoa Né? Se assenta pra comer Eu acho que ele é O tamanho dele Eu acho que é legal Eu acho que fica Melhor assim, né? Aí eu usei Essa louça aqui, ó Que é branca Que tem esse detalhe Aqui de bambu Gosto muito Dessa louça também E usei ela Pouquíssimas vezes, gente Esse ano Eu tenho bastante Louça nova ainda Pra mostrar pra vocês Aqui, né? E essa louça aqui mesmo Esse prato de sobremesa Eu acho que eu nem Nunca tinha usado Aqui ainda Eu já tinha usado É o outro É o outro que eu tenho Né? Que é o de De servir refeição mesmo Que é o de almoço De jantar E esses aqui Eu não tinha usado ainda Porque eu comprei Primeiro aquele Pra depois Comprar esses aqui Na segunda vez Que eu fui Pra Porto Ferreira E o que mais Que tem aqui Olha só, gente Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui, olha Essa garrafa linda Quem me segue Lá no Instagram Viu que eu mostrei Esses dias Essa garrafa Que eu recebi Da loja Rota 99, gente Eu estava louca Louca Por uma garrafa térmica Dessa Linda Maravilhosa Olha só Gente, essa garrafa É linda Parece de brincar De casinha Eu estou apaixonada Pela minha garrafa nova Muito linda Da Rota 99 Inclusive, gente Ela está custando Metade do valor Que eu já vi Em outras lojas Porque faz tempo Que eu estou de olho Nessa garrafa E o preço dela É realmente Um pouquinho Um pouquinho salgado Mas lá na Rota 99 Eles estão Praticamente com a metade Do valor Dessa garrafa Então vai lá Dar uma olhadinha Antes que acaba Porque como o preço Está bem legal Pode ser que acabe logo aí Então vai lá Dar uma olhadinha Vou deixar o Instagram Aqui embaixo Para vocês verem É a Rota 99 Tá bom Aí coloquei a leiteira Aqui, ó Falta só colocar Aqui o leite Todo mundo sabe Que eu coloco Só depois Porque até mostrar A mesa para vocês Até tirar foto Aí acaba que esfria Né Aqui tem um suquinho Aqui de goiaba Aqui, ó Já deixei aqui Tampadinho Inclusive já está até Saindo gelo Depois a gente Coloca um gelinho ali Aí fiz um arranjinho Simples aqui, gente Olha que lindo Com os outros dois Portas do guardanapo Que sobraram Coloquei ali Com duas flores Ali, ó Olha que coisa linda Gente São pequenos detalhes Que fazem a diferença Na mesa posta Né A mesa posta Você não pode ter medo De ousar Medo de colocar As coisas que você tem Aí para enfeitar Né Mesa posta É isso Você vai colocando Uma coisinha aqui Outra coisinha ali Quando vocês verem Olha Está lindo Maravilhoso E olha aqui também Que lindo, ó Aqui eu peguei Essa chaleira Que eu tenho aqui, ó Eu tenho essa chaleira A gente faz muito tempo Mas muito tempo mesmo Eu acho que ela deve ter Olha Meu filho mais novo Vai fazer 16 anos Ela deve ter uns 14 anos Que eu tenho Ela E aí coloquei aqui, ó Porta guardanapo, gente Olha E olha como ficou lindo Esse efeito Lindo Eu achei que ficou Super lindo Super fofo Coloquei aqui também Nessa tabuinha de coração Essa mini boleira aqui, ó Fofa, linda Olha De coraçãozinho Também é lá da loja Rota 99 Tá É muito fofa, ó Coloquei aqui uns sequidos Aqui, ó Gente, eu amo esse biscoitinho Com leite gelado É maravilhoso E com cafezinho também É muito bom Aí coloquei aqui, ó Pra fazer uma gracinha, né Muito gostoso também Pra tomar com cafezinho Aqui coloquei Requeijão E aqui tem uma geleia De frutas vermelhas Que no final do ano Quem me acompanha aqui Viu que eu fiz um cheesecake De frutas vermelhas, né E eu gostei tanto Daquelas frutas vermelhas Que eu fiz geleia Aí tá aqui, ó No potinho, ó Geleia de frutas vermelhas Que eu mesmo fiz O requeijão Aqui tá o nosso bolo salgado Gente, olha que delícia Esse bolo Vocês não tem noção O cheiro que tá Esse bolo aqui Nossa, incendiou a casa O cheiro desse bolo Olha Deve estar muito bom Pelo cheiro Viu Aqui eu coloquei Aqui, ó Uns pães Aqui, ó Essas mini baguete Que eu acho Elas tão bonitinhas Olha só Vou pegar aqui E apertar, gente Pra vocês verem Que é pão de verdade Porque teve um outro vídeo Aí Que a pessoa falou Que meu bolo Era de mentira, tá Então vou apertar Pra vocês verem Que é um pão De verdade Ó Aqui tem Um queijo de coalho Meu marido gosta bastante Com café também É muito bom Aqui o nosso bolo de limão Olha Ele fica verdinho A massa dele, tá, gente? Eu vou cortar Pra vocês verem, tá? Olha só Que lindeza, gente Eu amei essa mesa Amei o resultado Amei essa roupa de mesa Achei muito chique Olha só Que linda Gostei bastante Tá vendo? Gostei muito mesmo Olha Combina com tudo Super prática Né? É No dia a dia Também é É fácil de lavar Porque essas cores Assim não Não mancha, né? É mais fácil Passou uma aguinha Já tá Põe no varal Pronto Já tá limpinho de novo Então é isso, gente Olha Minha mesinha Vou mostrar aqui Pra vocês, ó Espero que vocês Tenham gostado aí Desse vídeo Com a minha garrafa linda Maravilhosa E eu vou Mostrar pra vocês Aqui agora Vou tirar foto Aqui agora E vou cortar Pra vocês verem, tá? O bolo salgado E o bolo de limão Pera aí Que eu já vou mostrar Olha só Vou cortar Pra vocês verem Aqui o bolo salgado Primeiro Tá bom? Cortar Pra vocês verem Como é que fica Dentro Olha Olha só Que fofinho, gente Esse bolo E vocês podem Colocar aí também O recheio Que vocês quiserem Tá? Que gostar Pode pôr tomate Mas aí Se colocar tomate Coloca ele Sem semente Tá bom? Olha Vou pegar aqui Pra vocês verem Olha, gente Olha que delícia Olha Olha o queijinho Coalho Aqui, ó Mussarela Olha Então lembrando Que é um bolo Tá, gente? É um bolo salgado Não é uma torta Então como ele é um bolo Ele tem menos Recheio, né? Automaticamente, né? Olha só Deixar aqui Agora eu vou cortar O bolo De limão Pra vocês verem Olha só Que imagem linda Aqui, gente Deixa eu tirar Essa taça aqui Pra não atrapalhar Cortar Pra vocês verem Aqui, olha 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 esse bolo Muito fofinho, gente É muito Muito fofinho Esse bolo Olha Olha a sua massa Chega a esfarelar Olha que delícia Tá vendo? Aí quem fica falando aí Que eu não corto Os bolos Gente, hoje eu lembrei Vocês me perdoem, tá? Que às vezes eu esqueço Que eu esqueço De cortar Tirar aqui Pra ficar bonitinho Pra vocês verem Aí, ó Tá vendo? Então, ó Hoje eu lembrei De cortar Meninas Então é isso Agora a gente vai sentar Aqui pra aproveitar Tomar um cafezinho E eu já volto A falar com vocês De novo Então, gente Vocês viram aí Essas duas receitinhas Aquelas que você Tem que marcar aí No seu caderninho De receita Né, Miguel? Miguel também Continua concordando Que ele gostou Ele já comeu bolo Né, Miguel? Pra quem não sabe Gente, o Miguel É meu neto É o meu bebezinho lindo Ele já tem aqui Ele aqui Num dos vídeos aí Já tem ele aqui Pra vocês verem ele aí Tá bom? Eu vou pegar ele aqui Pera só um pouquinho Olha só Eu vim dar tchau Pra vocês, meninas Olha lá Olha lá A mamãe dele Chamando ele, ó Esse é o Miguel, gente Ele tava ali Com a mãe dele E ele estava concordando Com tudo que eu estava falando Né, amor? É? Então, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É claro que o Miguel Já experimentou o bolo E já provou Né, Miguel? É, amor? Ele não gosta de ficar assim Ele gosta de ficar virado assim Ele quer ver a gente Né, amor? Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau Dá tchau, Miguel Olha lá Dá tchau Dá tchau 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 Ló Tchau Dá tchau Tchau